Música Retornando, como que é pra você? Como que foi a emoção de estar de volta? Muito importante, eu acho que toda atleta quer estar dentro de campo, quer poder estar ajudando e hoje eu pude mais uma vez entrar e ajudar o grupo, agradecer a confiança da comissão técnica e dos atletas que me deram nesse retorno. A vitória é importante, uma vitória com propriedade, de virada, uma vitória muito importante hoje em Caxias. Sem dúvida, o jogo, apesar do placar, não foi um jogo fácil, a gente teve os momentos ali que a gente sofreu bastante, mas uma vitória pra nos dar mais confiança ainda, pra continuar trabalhando em busca dos nossos objetivos. Música